Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com a cantora Vanez. Tu também fica por dentro das mostras do Instituto Estadual de Artes Visuais. E aqui no estúdio nós fazemos um balanço do Festival Palco Geratório. Daqui a pouco o New Team conversa com o pessoal. E começamos com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Dio. E hoje começa com literatura infantil. Isso, Dio. Pois é, Domício. Os turistas em Cidreira, da Gisele Nascimento, um grupo de turistas viaja para Cidreira e é recebido pelos guias mirins, que vão mostrar os pontos mais interessantes do município. O livro nasceu de um projeto de valorização da cidade desenvolvida pela autora na Escola Marcílio Dias. As ilustrações são de Clauvesi Murucci. Os turistas em Cidreira, da Gisele Nascimento, é da editora Murucci. Bom, e agora, dois livros do Sérgio Napp. Já vou pegar aqui o primeiro. Pois é, uma grande perda que nós tivemos. Hoje eu trouxe dois bons exemplos da literatura que o Napp deixou aos leitores. Primeiro, A Pedra do Conhecimento, um infantil lançado pela editora Paulinas em 2010. Conta a história da Mariana, uma menina muito alegre e cheia de perguntas. Certo dia, num reacho, ela encontra uma pedra que fornece todas as respostas à menina. Livro que conta com belas ilustrações de Annelise Zimmermann. E o outro livro é o Infantos Veneuves. Pois é, Houve um Verão, lançado em 2012, com o selo da editora Oito Inverso, aqui de Porto Alegre. É o chamado Romance de Formação, pois acompanha a história do Gabriel, do fim da infância até o começo da vida adulta. Nessa trajetória, ele perde o pai, enfrenta dificuldades de relacionamento na escola e experimenta a sua primeira paixão. Dois bons exemplos da literatura produzida pelo Sérgio Napp, autor de mais de 20 livros. Beleza, Gil, obrigado. Bom, a gente confere agora as exposições que estão em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, como resultado do quarto prêmio do Instituto Estadual de Artes Visuais. Os artistas Beloni Ferreira, Franz e Walter Karvatsky apresentam na Galeria Augusto Meyer a mostra Terra, Matéria e Ateliê. Sou oriunda do campo, me criei até os 22 anos trabalhando na lavoura. Então, aos 52, quando eu entrei no Ateliê Livre em busca de alguma forma de expressão, eu acho que foi muito natural que ela se apresentasse novamente como uma forma de trabalho, de material, em busca de material, em busca de uma forma de expressão. eu me reencontrei com a terra. Forrar significa estender lonas de tela no piso, ou seja, fazer uma espécie de carpete. Deste carpete que vira o meu trabalho de pintura. E a Beloni era aluna minha, a Beloni não se conhece há uns 30 anos. Durante muito tempo foi minha aluna e eu forrei o ateliê dela, vendo esse processo. Quando eu fui desmanchar o ateliê, aí surgiu a nossa ideia de, eu sugeri a ideia, a Paula foi a proponente, de montar uma exposição com o trabalho da Beloni e as intervenções, seja do Cássio fotografando e o meu, que me aproveito, diríamos assim, dos pisos que ela produz. Você tem que respeitar o espaço do outro, a maneira do outro fazer. Por exemplo, quando eu faço as fotos da Beloni, eu tenho que me transformar em transparente. Eu não posso estar me dizendo ali o tempo todo que eu estou presente na sala, no ateliê dela, ou dizendo, ah, tira tal coisa daqui, coloca ali. Não, isso não é uma propaganda de um produto, é o fazer dela. Então eu tenho que deixar o balde lá sujo, entendo o produto lá de limpeza, que fica aparecendo na foto. O Espaço Maurício Rosenblatt recebe a exposição Não Está Morte, Outra, dos artistas Munir Klant e Laura Catani, a dupla Io. Quando tu vê uma grande beleza, tu percebe nela que ela se desfaz. Tu vê nessa grande beleza um aspecto de morte. Então tem uma tensão, tem uma beleza, ao mesmo tempo tem essa lembrança que é a ideia do Vanitas, até o século XVIII. A ideia de que as coisas passam, as coisas se desfazem, as eras acabam e as espécies se extinguem. Essa é a natureza da vida. Na nossa visão, apesar dele estar explícito no título, ele aparece de uma maneira bastante sutil nos trabalhos, porque a nossa ideia não era trabalhar de forma direta com essa questão, mas sim com tudo o que ela envolve e na verdade a própria ideia de que a morte é um conceito que a gente acha que entende, mas não apreende completamente. Um é um conjunto de trabalhos, um conjunto de mídias que fica se mudando de desenho para fotografia, vídeo, texto, objetos. Por outro lado, é uma tentativa de uma abordagem de um assunto que para a gente interessa muito. E a cabine erótica de Martino Piccinini está em cartaz na Fotogaleria Virgílio Calegari. Todo o trabalho foi feito meio que em grupo, assim, por mais que eu tenha feito as fotos, por mais que eu tenha feito as cabines e tal, mas essa coisa de, tipo, tu olhar e ter todo esse trabalho antes das fotografias e o depois do espectador que está olhando através de uma imagem, quase como um Royer, ele está olhando para corpos masculinos. Teve todo um trabalho, tipo, principalmente com o corpo masculino, que é um negócio que eu tenho tentado trazer, principalmente por causa da banalização do corpo feminino e como se constrói isso é um jeito muito mais difícil para eu enquanto homem trabalhar isso. Então acabou partindo numa ânsia, assim, ânsia, tipo, de questões até políticas de corpos, assim, de como construir, reconstruir, ressignificar certas estruturas, né, que a gente está sempre acostumado a olhar, né. Terminou neste final de semana a décima edição do Festival Palco Giratório Sesc e para fazer um balanço do evento nós recebemos aqui no estúdio os nossos colegas jornalistas, o Fábio e a Michele, que também fizeram e fazem a cobertura de artes cênicas aqui no estado do Fábio pela Zero Hora e a Michele pelo Jornal do Comércio. Tudo bem? Dez anos de palco giratório dá para ter uma ideia de qual é a motivação desse festival? Qual é a cara desse festival? Obrigada pelo convite, Newton. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco do palco giratório, observando uma coisa que eu acho muito interessante no palco que é a descentralização do Eixo Rio-São Paulo, né. Então eles trazem espetáculos de todas as regiões e de diversas linguagens. A gente até estava comentando, né, antes a questão de que houve nessa edição, por exemplo, dez espetáculos de circo. Então a oportunidade que o público tem de conhecer o trabalho de outros estados e ao mesmo tempo conhecer mais trabalho voltados para a dança, para o circo, para as formas animadas que também sempre é muito contemplada, né. É, eu acho que o palco giratório se consolida especialmente como um festival de grupos, né, companhias estáveis que vêm aqui mostrar seu repertório, no ano passado a gente teve, assim, várias companhias mostrando muitas peças, esse ano vieram um pouco menos de peças, mas algumas companhias a gente já consegue perceber, assim, o seu trabalho e dar uma visão mais abrangente, né. Então acho que esse é um dos principais eixos do palco giratório. inclusive com essa possibilidade, como você está dizendo, de o público conhecer um espetáculo do grupo, um outro espetáculo do grupo, nem sempre com o mesmo tipo de pesquisa, então é uma possibilidade do espectador ter uma abrangência maior, né, do tipo de trabalho de um grupo específico, em geral também, grupos que não estão, né, em outros festivais, muitas vezes. É, acho que desde o ano passado, assim, ficou muito evidente essa característica do palco giratório por repertórios, né, em trazer um grupo e o seu repertório. Esse ano, um pouco menos, mas ainda assim, diversos grupos trouxeram pelo menos dois trabalhos, e isso é muito interessante, como tu fala, acho que a gente consegue ver qual é a linguagem, quais as características desse grupo, né. O que eu acho interessante é que isso retira um pouco o foco dos atores conhecidos da TV, né, porque embora a gente tenha tido nessa edição também atores conhecidos, atrizes, né, Letícia Sabatella, TV Letícia Spiller, elas vêm dentro de um trabalho de pesquisa também, ou de um coletivo, como é aquela companhia, que é, que trouxe a Letícia Spiller, ou num trabalho também de pesquisa, né, como foi o Trágica 3, com a Letícia Sabatella, né, então vem dentro de uma proposta estética que vai, que está muito acima da questão da estrela. E uma coisa também bem interessante é que eu acho que o palco não tem tanta essa preocupação de trazer o espetáculo que está estreando agora, sabe, por exemplo, a gente viu nessa edição a Companhia Yato, com espetáculos que estrearam em 2013, né, por aí, e Porto Alegre está vendo agora esse trabalho, então eu acho que também é muito importante essa função do palco de também atualizar Porto Alegre com espetáculos que são importantíssimos, e não importa se eles estão estreando agora ou não. É, inclusive, acho que o Jardim que foi até hoje um dos grandes destaques do festival, da Companhia Yato, se não me engano ele é de 2011, né, e agora está chegando aqui, mas antes tarde do que nunca, e inclusive esse espetáculo acho que é um dos que mais surpreendeu o público, né, na verdade, de toda essa edição. Isso também, a gente pode pensar também o palco giratório, como essa possibilidade dos grupos, né, continuarem mantendo vivo um espetáculo, um espetáculo de 2011 que vai circulando pelo país através do palco giratório e de outros projetos de circulação, e isso faz com que o grupo mantenha esse repertório, né, mas pensando em outros eixos temáticos desse festival, um dos destaques que a gente pode pensar é a questão da acessibilidade, né. Sem dúvida, sem dúvida, tem aqui pelo menos dois, acho que dois ou três espetáculos trouxeram essa questão, Avental Todo Sujo de Ovo, é um deles que, assim, trouxe essa questão de uma forma muito natural, né, inserindo em cena uma atriz cadeirante, mas inserindo com uma naturalidade, né, em que uma outra atriz conduzia essa atriz cadeirante e isso, assim, não causava nenhum estranhamento, assim, em poucos minutos você já se acostumava com o que estava acontecendo, né. Já Proibido Elefantes, que é um espetáculo de dança contemporânea, justamente questionava, trazia, colocava em questão a nossa relação com essas pessoas que precisam da acessibilidade, né, inclusive, assim, jogando na nossa cara nossos preconceitos, a cena final, uma cena muito forte, né, desse espetáculo e causou um efeito muito interessante, ou seja, o público no final se emocionou, aplaudiu muito, né, causou uma sensação esse espetáculo, então acho que essa questão da acessibilidade é uma das que certamente, foi certamente um dos eixos mais interessantes desse festival, dessa edição. Algum outro eixo temático que tu queira destacar? Acho que a questão do circo, né, a comicidade feminina, a gente viu várias palhaças, né, e acho que até aqui no Rio Grande do Sul, ali a Mota, por exemplo, é um exemplo que vem fazendo um trabalho de destaque dentro dessa área, e acho tão importante quando a gente tem um festival que investiga essa linguagem, né, o próprio, acontece o festival também em Santa Maria sobre o circo, então acho que essa, que esse tipo de linguagem estando mais próximo do público, né, acho bem interessante, assim, essa aposta do palco giratório que normalmente os festivais se fecham muito em teatro, né, então poder expandir acho bem interessante. Pois é, dentro dessa expansão, além, é claro, de uma expansão para a área do circo e da dança, né, houve também vários espetáculos de teatro de rua que também me parece que é uma tendência do festival em trazer também e colocar os espetáculos fora dos espaços tradicionais do teatro. E até por falar em rua, né, eu acho que outro eixo bem interessante são os Ecos de Junho de 2013, né, que pelo menos dois espetáculos fizeram alusão a isso, né, o Dia em que Sam morreu da Armazém Companhia, que é um espetáculo que traz questões, assim, da nossa ética do dia a dia e o espetáculo produzido no ano de 2013 enquanto aconteciam as mobilizações e o Edipop, né, esse musical que recria a tragédia de Édipo e que coloca em cena, inclusive, alguns mascarados, né, uns manifestantes mascarados, recrutados em uma oficina aqui em Porto Alegre, ou seja, pelo menos dois espetáculos que foram produzidos durante 2013 e que pegaram um pouco esse sabor das ruas que estavam muito sensíveis naquele momento, né. Michele, vamos pensar agora, assim, em alguns destaques que agradaram a cada um de vocês, né, espetáculos, assim, que foram pulsantes, marcantes. Eu tenho, assim, para mim, um dos espetáculos que eu curti mais foi o Proibido Elefantes, né, esse da companhia que vem lá do Rio Grande do Norte, quer dizer, uma produção cênica que muitas vezes não chega aqui no estado, está aí um dos papéis do festival também, né, e que realmente arrebatou para quem estava lá e pôde perceber de que maneira a dança pode incluir, né, pessoas que precisam de acessibilidade e de que maneira isso está feito dentro de uma estética e também de uma pesquisa dessas pessoas, né, de um trabalho de corpo muito marcante. Eu, para mim, foi o destaque, para mim, do festival. Apesar de ter gostado bastante da pesquisa do grupo Iato, né? É, não, eu tenho dois trabalhos, assim, a companhia Iato que eu venho acompanhando, assim, o trabalho deles, né, inclusive esses, com exceção do Jardim, o Ficção, eu já havia assistido em 2013, duas vezes, reassisti novamente. Eu acho que é muito interessante o trabalho deles, essa composição de ficção e realidade, esse jogo com o público, e também essa questão de que, mesmo jogando com esse público, eles estão contando uma história, se valendo das memórias. Então, acho que é um espetáculo que chega até o espectador. E também, eu achei muito interessante o trabalho do Avental Sujo de Ovo, que é de uma companhia de Crato, com um projeto super interessante dentro do próprio Crato, promovendo o teatro naquela cidade, e também discutindo a questão de gênero, a questão de sexualidade, e de uma forma, como o Fábio mesmo colocou, também trazendo a questão da acessibilidade, e falando mais do que isso, acho que também falando da questão da aceitação da diferença, da diferença do outro, que eu acho que também aparece em Proibidos dos Elefantes, que eu acho que foi um grande espetáculo dentro da dança. E para ti, Fábio? Eu gostei muito também do trabalho da Companhia Yato, o Jardim já conhecia, assisti dessa vez a série ficção, acho que o Jardim realmente foi um dos grandes destaques pelo trabalho de dramaturgia, trabalho escênico também, mas a dramaturgia é muito intrincada, ela é muito engenhosa, e o espetáculo não é hermético, é uma dramaturgia muito inovadora, mas a gente assiste e emociona o público, então acho que o trabalho da Companhia Yato é um destaque. E uma outra peça que realmente me chamou muita atenção, o espetáculo Gaúcho foi o Mal Entendido, já havia estreado antes do festival, ainda não havia assistido, assisti dessa vez, e gostei muito como eles resgataram um texto praticamente pouco conhecido, a Bercami, e colocaram uma estética cênica, uma estética de encenação muito interessante, um trabalho que não é de uma companhia estável, é uma reunião de artistas importantes do Rio Grande do Sul, mas é um trabalho com uma consistência muito interessante que parece de uma companhia que está trabalhando há muito tempo, então gostei muito. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura, e nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você confere o som da cantora Vannes, a gente já volta. Vannes, has changed I pass by every corner just to smile that you left here suddenly I realize I can't fall in love with you but that's the hardest part because I can't completely say you don't want to open your heart to me Hey, no matter if I try we're all gonna we're all gonna be fine where the right time comes And if you can find your own way I promise someday I'll tell you how I'm feeling about you now Well, I don't blame you if you are I don't blame you I don't blame you Well, I don't blame you Obrigada, obrigada Bom dia a todos ou boa tarde Vannes, vamos pensar nesse single você está já propondo uma forma de compartilhar esse single com o público que tem tudo a ver com as redes sociais novas mídias enfim, até as lojas virtuais de venda de material autoral Sim, na verdade o meu single ele está disponível já em todas as plataformas virtuais iTunes, Spotify todas não lembro o nome das outras Todas são muitas na realidade mas as mais conhecidas as mais utilizadas tu está lá e tu está preparando um novo EP já também Sim, sim eu estou preparando o meu novo EP que vai sair pelo selo do Estúdio Soma e na verdade o nome do single é My Home que vai ser a próxima música que a gente vai tocar depois e ainda não tenho uma data prevista para o lançamento mas sai esse ano ainda Vannes, todas as tuas composições são em inglês? São E essa referência é um pouco da tua da tua vivência também, das tuas influências? Principalmente por causa das minhas influências eu passei boa parte da minha vida ouvindo música em inglês e os meus pais sempre ouviram mais músicas em inglês Beatles Cree Dance então a minha vivência é com música em inglês e para esse tipo de música que eu componho eu acho que essa língua soa um pouco melhor Então fazemos mais uma fazemos não vocês fazem por favor mais uma música daqui a pouco a gente corta mais um pouquinho Tá certo então a gente vai tocar My Home que é a música que a gente intitula o nome do EP Ok O que é a música? O que é a música? O que é a música? Quando eu traço a plan together Is it real that people stay forever Just in a place but it doesn't really matter Cause my home is where you are But all I You never ask for that But I do Because I Believe in love Whoa Now you tell me that I am Different from What I used to be But I cannot say I feel this whole thing may be wrong I don't know why But I lost a part of me Is it a fire and a trace of plan together Is it real that people stay forever Just in a place but it doesn't really matter Cause my home is really on for all I don't know why I don't know why I feel that something may be wrong I don't know why, but I lost a part of me Is it a friend to trace a plan together? Is it real that people stay forever? Just in a place, but it doesn't really matter Cause my home is where you are 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 Que legal! E aí, Vanessa, Marcio Filomena Dia 9, lançando todas essas novidades, single, EP Tudo lá no Sgt. Peppers, a partir das 21h No palco, vocês dois Quem mais? Como é que funciona no palco? Na verdade, esse show vai ser eu e ele mesmo Eu e o Marcio Filomena E a gente vai tocar as minhas músicas E mais releituras de bandas que a gente gosta Vai ser isso Marcio, como é pra você esse encontro com a Vanessa? Essa troca de influências musicais? Pois é, a gente faz, a gente tá trabalhando junto, acho que já fazem três anos praticamente E eu acho que eu, primordialmente eu toco jazz, são músicos de jazz, né? Mas a Vanessa, ela toca um folk misturado com o pop Eu acho que, na verdade, os dois tipos de música tem muito a ver, assim, sabe? Então, pra mim, não é muito difícil fazer a conexão entre os dois estilos, assim, porque o tipo de música que ela faz é um tipo de música que é mais focado em contemplar e ouvir, né? Ao contrário de ser uma música dançante, então acho que tem tudo a ver, assim, então, pra mim não foi, foi sempre bom contribuir e trabalhar com ela, assim, sempre muito fácil, não teve muito desafio, assim Dá uma facilidade também, em termos de arranjos também, porque vocês podem se encontrar em qualquer espaço pra trabalhar isso com dois violões, coisas nesse sentido, fica mais simples do que pensar numa grande banda, um grande arranjo jazzístico também, né? Pois é, é, a gente, normalmente a gente tem duas formações que a gente trabalha bastante, normalmente, é, ou dois violões e duas vozes, ou guitarra, violão e duas vozes, né? Que vai ser a formação do dia, do dia nove, terça que vem, próxima terça, e, na verdade, a gente também toca com uma banda, né? Que é a banda que tá gravando o EP Isso, Nico Bueno e Manu Gomes Nico Bueno no baixo e Manu Gomes na bateria Mas, daí, no EP, vão ser arranjos um pouco maiores, assim, vários overdubs Mas, normalmente, a gente também consegue trabalhar bem nesse formato compacto, assim, duas vozes e dois violões Márcio Vannes, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura A gente aí era dessa E lembrando, então, que o show, né, do Mício, ele acontece no dia nove de junho, nove horas da noite, lá no Sagem Peppers, na rua Quintino Bocaiuva, número 256 Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes E até amanhã, a próxima edição Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes Ficamos por aqui com a Estação Cultura, com um pouco mais de Vannes